Oi pessoal, passando aqui pra agradecer imensamente a todos vocês que confiaram no meu trabalho e que na primeira fase do concurso Artesão do Ano votaram no meu nome. Nós conseguimos, graças a Deus e a vocês, chegar na segunda etapa. Agora a segunda etapa, de novo, eu preciso do seu apoio, tá? Então eu conto com vocês, mas antes de mais nada, eu já me sinto vencedora pelo carinho que eu recebi de vocês, pelo amor, sabe? Cada voto pra mim foi amor que vocês me deram. Então eu agora, já que a gente chegou até aqui, vamos tentar ganhar essa segunda fase, né? Conto com vocês, manda aí pros parentes, pros amigos o convite, tá bom? Conto muito com vocês. Obrigada, gente. Beijo grande no coração de vocês.